As eleições vão continuar com um forte esquema de segurança. Patrícia Piazza de Carney, chama a Patrícia aqui, não tem nada não. Patrícia Piazza vai trazer as informações pra gente que é ao vivo agora. Exatamente, mano. Uma força-tarefa foi montada pra essa operação das eleições de 2024, não só pela PM, pela Polícia Militar, mas vários órgãos de segurança. Hoje, inclusive, equipes da Polícia Militar já estão deslocando pro interior. Quem vai dar os detalhes pra gente de como funciona esse esquema de segurança, que tipo de segurança é feita, é aqui o Coronel Lívio. Bom dia pro senhor. Como que é essa operação? Quantos policiais envolvidos? Explica tudo pra gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. É importante salientar que a Operação Eleições 2024 não inicia hoje, né? Ela já vem acontecendo há algum tempo, desde a campanha eleitoral, porque muda o dia a dia das cidades goianas. Por isso, a Polícia Militar e as demais forças de segurança já implementaram sua força operacional e têm apoiado todos os municípios do nosso Estado. Mas, com certeza, o ápice será nesse domingo, onde ocorrerá as eleições. Então, a Polícia Militar em específico está com todo o seu efetivo empregado nessa operação. São 246 municípios, 2.509 locais de votação. Todos esses locais de votação terão a presença ostensiva da Polícia Militar do Estado de Goiás. Que tipo de segurança é feita? Por exemplo, no deslocamento da urna, também nas portas ali das escolas? Qual é a segurança feita pela Polícia Militar? Isso mesmo. O policiamento inicia com o transporte das urnas. A guarda das urnas fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral e a Polícia Militar, na hora do transporte, apoiando ali o Tribunal Regional e também os presidentes de sessões eleitorais, apoia nesse transporte, às vezes com o patrulhamento, com a viatura ali deslocando junto. E durante o dia da votação e também da apuração dos votos. A gente tem essa presença ostensiva nos locais de votação, para quê? Para prevenir também e também para reprimir, no caso da ocorrente, algum tipo de crime eleitoral. Que tipo de crime? Até para dar orientação para a população. Tem aquela famosa boca de urno, né? Que o pessoal não pode fazer. Isso. É importante a gente diferenciar, primeiramente, que nós temos os crimes eleitorais de menor potencial ofensivo e também os de alto potencial ofensivo. Todos eles são apenados, mas a diferenciação tem relação com o TCO eleitoral. Nos crimes de menor potencial ofensivo, ali, caso o suposto autor já assuma o compromisso de comparecer em juízo, assinando esse compromisso, ali já encerra a sua participação e é encaminhado esse processo para a Justiça Eleitoral de imediato. Ali, a Justiça Eleitoral continuará com a persecução penal, com as investigações e caso confirme o crime, penaliza o mesmo. Nos crimes de alto potencial ofensivo. Quais são esses? Os mais exemplificativos são a compra de votos, o abuso do poder econômico. Ali, a Polícia Militar já acompanha o suposto autor para a Polícia Judiciária e ali ele responderá por todas as ações por ele praticadas. Aquela história de que ninguém pode ser preso na eleição é conversa, né? Tem sim as prisões, principalmente flagrante. Isso mesmo, todas as prisões em flagrante e a gente alerta também, né, Patrícia? Os outros crimes, os crimes comuns, eles continuam também. O que acontece, às vezes, uma interpretação errônea nesse sentido, às vezes, o que é proibido por lei é o cumprimento do mandato de prisão. Mas qualquer cidadão que cometa um crime em flagrante de delito, ele vai ser preso e vai responder por aquele crime, sim, independente de ser ou não um período eleitoral. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, reforçando nessa força-tarefa, ela é intensificada a partir de hoje, já com as equipes se deslocando. Domingo, todo mundo aí em ação para garantir a segurança das eleições, não só pela Polícia Militar, mas todos os órgãos de segurança estão envolvidos nesse trabalho. E a gente espera, né, uma eleição limpa e tranquila no próximo domingo, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás No Ar. É muito importante que haja, né, a garantia dessa segurança, para que os eleitores possam ir, votar, né, enfim, cada um não pode manifestar com palavras, tá, com gestos, mas você pode vestir a camiseta que você quiser vestir, colocar o adesivo que você quiser colocar, e tudo isso seja feito de uma forma pacífica e civilizada, acima de tudo, tá.